O que importa A buscar faz-me rever O sentido do meu viver Sigo esta voz, posso saber quem é Não sei bem ou certo, mas eu tenho fé É Jesus quem chama, posso ver sua luz brilhar Vem e segue-me Olá, estimados ouvintes do programa Chamados a Servir Neste primeiro final de semana da quaresma Estamos dando início a mais um programa vocacional Por isso, te convido a permanecer conosco nesta meia hora Para juntos escutarmos a palavra de Deus Rezar a vida vocacional e atualizarmos sobre as atividades de nossas comunidades e igreja local Saúdo a cada um que sintoniza conosco todos os finais de semana nesta mesma hora Hoje também estamos recebendo aqui o nosso programa Chamados a Servir O seminarista Marlos de Lima, ele que esteve no seu estágio pastoral de um ano junto a Diocese do Rio Grande Vai falar um pouco da sua experiência vocacional e também da sua experiência pastoral Como vai Marlos? Olá William, vou bem, você vai bem? Vou bem, graças a Deus Então fique conosco e vamos dando continuidade ao nosso programa O programa Chamados a Servir de hoje tem os seguintes destaques Vocação Posses dos novos párocos Missa no Santuário de Guadalupe Aniversários natalícios e de ordenação Se souber construir motivos para sorrir e dar-se as mãos Conjugar a chamado e missão Sigo esta voz, posso saber quem é Este é o programa Chamados a Servir a 34 anos no ar Transmitindo a caminhada da Igreja Local de Pelotas Nos despertando para o sentido vocacional da vida cristã Hoje, no primeiro final de semana da quaresma Vamos nos preparar para a escuta do Evangelho que está em São Marcos No capítulo 1, versículos de 12 a 15 Enquanto ficamos com esta faixa musical Vamos entrando neste espírito de oração E você que está nos ouvindo pode nos acompanhar com as Sagradas Escrituras No Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículos de 12 a 15 Jovem onde leva a tua estrada Jovem onde você pensa e quer chegar Os caminhos já são tantos onde tu podes seguir Veja o certo que queres Onde estás e podes ir Também podes dividir Com quem chegou teu caminhar Não vá depressa sem saber Pois pode se machucar A vida te cobrará Se você não se cuidar Os teus sonhos que são tantos Revelam teu coração Tua vontade de descobrir O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo Os doze discípulos Levou Jesus para o deserto E ele ficou no deserto durante quarenta dias E aí foi tentado por Satanás Vivia entre os animais selvagens E os anjos o serviam Depois que João Batista foi preso Jesus foi para Galileia Pregando o Evangelho de Deus E dizendo O tempo já se completou E o reino de Deus está próximo Convertei-vos e crede no Evangelho Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Queridos ouvintes, neste primeiro final de semana da quaresma Este tempo em que a igreja nos convida A conversão do interior A conversão dos nossos atos As nossas ações Também em frente A vida Nós vamos Conversar então hoje Abrindo espaço Da nossa Da nossa reflexão Vamos conversar com O Marlos Ele que é seminarista Para a Diocese do Rio Grande E será também Nosso colega este ano Na teologia Ele que ficou Um ano no seu estágio pastoral Junto a sua Diocese Então Marlos Eu gostaria de começar Te perguntando Primeiro Como foi o teu despertar vocacional Como tu decidiu Ir ao seminário E depois Relatar um pouquinho Dessa tua experiência De um ano Junto às comunidades Junto a Diocese do Rio Grande Muito bem William Obrigado pela oportunidade De vir aqui Conversar um pouquinho Com vocês Meu despertar vocacional Eu sou natural De Santa Vitória do Palmar Eu tenho 26 anos de idade Eu Muitos anos atrás Eu fui coroinha Da igreja Depois Tive uma Uma dificuldade Que foi A doença da minha mãe Cuidar dela E tudo E aí Em certo tempo Eu Eu sempre quis Vendo o padre Celebrando a missa E eu Participando ali Como coroinha Eu percebia que Eu tinha Eu queria fazer Igual aquele padre Que estava ali fazendo Queria estar participando Do que ele estava fazendo Depois com essa dificuldade Que eu tive De cuidar da minha mãe E tudo Meio Deu uma Uma apagada Assim o fogo Aquela chama De querer Mas depois Um padre amigo Me convidou E aí a gente Foi fazendo Esse acompanhamento Vocacional Esse acompanhamento Vocacional Foi assim A paróquia de Santa Vitória Me ajudava A pagar uma pessoa Para cuidar da mãe Durante o final de semana E no Durante E o seminário De Rio Grande Me pagava As passagens Uma vez por mês E eu fazia Esse caminho Que nós chamávamos De seminário Menor externo Depois nós Nesse caminho A mãe veio a falecer Um tempo depois Dois anos e meio depois Eu ingresso No seminário Em Rio Grande Fiz o seminário Menor Depois Que é o ensino médio O terceiro ano Refiz o terceiro ano Depois eu fiz O propedeutico Aqui com o padre Renéias Carniel Aqui em Pelotas Depois Eu fiz a Filosofia Os três anos De filosofia Aqui pela Universidade Católica de Pelotas E ano passado Eu entrei Em estágio Pastoral Onde o meu bispo D. Ricardo Rippers Que hoje é o diretor Do curso de teologia Aqui da universidade Ele me Me deu a oportunidade A possibilidade De trabalhar Com as comunidades Todas De Rio Grande Onde eu fui O coordenador Diocesano Das missões Organizando a visita Pastoral Missionária Foi uma experiência Muito legal Porque é uma experiência Que a gente Vê a centralidade Das pessoas Onde as pessoas Vivem Residem A sua experiência Das diversas Comunidades Que a gente conheceu Desde as comunidades Rorais Que são as comunidades Lá no interior Do interior De Mostarda Do interior Do interior De Santa Vitória E as comunidades De periferia Das nossas cidades E comunidades Do centro Da cidade Então assim Foi uma experiência Muito enriquecedora Também Fui professor No seminário Em Rio Grande De filosofia Com a formação Que eu tive Aqui da universidade Fiz essa experiência Residia no seminário Em Rio Grande Fazendo todo esse trabalho Com o Dom Ricardo Com o Bispo E com a Diocese E fico muito grato Pela oportunidade Que eu tive O ano passado De ter esse conhecimento Da Diocese toda Então está Muito obrigado Malos Pelo teu testemunho Tu que Nós nos conhecemos Em 2011 Quando eu ainda estava No propedeutico Tu estava No seminário menor Vejam como Deus age Na vida da gente Hoje somos Colegas de novo É verdade Que bom Que bom Nós podermos Acompanhar também O crescimento Dos nossos irmãos No seminário Isso também Anima a nossa vocação Perceber que outros Como nós Também Podem Triar esse caminho Com todas as dificuldades Como tu relataste Diversas dificuldades Mas Contando sempre Com a graça E o auxílio de Deus Respondendo generosamente A vocação Que ele nos deu É muito bom Responder a Deus Com alegria Dando seu sim A cada dia Para que também O reino de Deus Possa acontecer Então Vamos agora Ficar com uma faixa Musical Do CD Deus é amor A música Deus me ama Que mistério tão imenso Que mistério tão profundo Dar sua vida por amor Deus me ama Deus me ama Eu sei E me chama pra viver E entregar meu coração Sem reservas pela paz Já não quero resistir Vou com ele Com ele caminhar A saudade racha o peito De quem longe dele está De quem o amou De quem o amou E se afastou Está sem ele a caminhar Deus me ama Deus me ama Eu sei E me chama pra viver E entregar meu coração Sem reservas pela paz Já não quero resistir Vou com ele caminhar Já não quero resistir Vou com ele caminhar Há também quem já perdeu O sentido do viver Não tem paixão pela verdade Já não espere Nem quer crer Deus me ama Eu sei E me chama pra viver E entregar meu coração Sem reservas pela paz Já não quero resistir Vou com ele caminhar Já não quero resistir Vou com ele caminhar Não reluta quem já sabe Que fomos feitos para o amor Perde seu tempo quem espera E se entregar E se entregar ao seu Senhor Deus me ama Eu sei E me chama pra viver E entregar meu coração Sem reservas pela paz Já não quero resistir Vou com ele caminhar Vou com ele caminhar Já não quero resistir 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 Vou com ele caminhar pelos vocacionados de nossa arquidiocese, para que os talentos confiados a eles por Deus possam gerar frutos. Rezemos por eles uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido ouvinte, te convido a meditar a profundidade desta oração e a responder generosamente ao convite de Deus, que também te faz instrumento para chegar àqueles que Ele quer chamar para o ministério ordenado ou a vida religiosa. Por isso, se tu sentires que deves conversar com um jovem de tua comunidade ou mesmo do teu convívio, como por exemplo, teu filho, teu neto ou sobrinho, não tenha medo, pois pode ser que Deus tenha um sonho especial para ti. O caminho da vida consagrada precisa ser apresentado aos nossos jovens, pois nem sempre é um caminho tão visível. Então, estamos contando com você, pai, mãe, catequista, sacerdote, religioso, a despertar, ajudar os jovens a discernir a sua vocação no seu lugar de trabalho, no seu lugar de estudo, na sua comunidade, na sua paróquia. Pense nisso. Jovem, não tenha medo de responder ao Senhor. Famílias, ajudem seus filhos a terem este olhar voltado para Deus num diálogo sincero e aberto. Venha conversar conosco no nosso seminário de São Francisco de Paula ou nos ligue pelo telefone 3223 0718. Deus espera por você. Vamos agora ficar com uma faixa musical em nosso programa e logo retornamos para as informações. Senhor me chama, que ele me ama. Com ele eu quero sempre caminhar. O Senhor me chama, eu sei que me ama. Nele espero e com ele quero ficar. Estou aqui, Senhor, contigo vou. Não sei onde vai dar esse caminho. Não temo, estou contigo, sem ti nada sou. A vida te entrego, eu sei, não estou sozinho. Tudo passará, se eu confiar em ti, tudo vai passar. O Senhor me chama, o Senhor me chama, ele me ama. Com ele eu quero sempre caminhar. O Senhor me chama, eu sei que me ama. Nele espero e com ele quero ficar. Quero repartir o meu amor. Com quem eu encontrar, eu sei que me ama. Com quem eu encontrar na minha estrada. O Senhor me chama, ele me ama. Ele me ama, com ele eu quero sempre caminhar. O Senhor me chama, eu sei que me ama. Vamos então aos informativos deste final de semana. A missa no Santuário de Guadalupe acontece todos os domingos às 15h, no horário normal e às 16h, durante o horário de verão. As posses e apresentações dos novos parcos e administradores. No dia 17, agora, neste sábado, toma posse na paróquia de São Cristóvão em Pelotas, Padre Jaime Souto. No dia 18, no domingo, às 8h, Padre César Augusto Dias Garcia, toma posse como parco da paróquia do Senhor Ressuscitado no Arial. Então, nosso Padre Jô, que trabalhou conosco no seminário nos últimos anos, assume neste domingo a paróquia do Senhor Ressuscitado no Arial. No dia 3 de março, Padre Darvão Hernandes da Rosa, assume como parco da paróquia de Santo Curadar em Pelotas. Padre Darvão, que também acumula a função de diretor espiritual do nosso seminário de São Francisco de Paula. No dia 14 de março, às 18h, Padre João Joaquim dos Santos, assume como animador espiritual e pastoral do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. No dia 4 de março, às 9h30, Padre Vilfrido Mosqueira, assume como paroco da paróquia de São Lourenço do Sul e da paróquia Nossa Senhora Medianeira em Turuçu. E também com ele, Padre Charles Vilner, assume como vigário paroquial. No dia 24 de março, às 9h30, Padre Edson Francisco dos Santos, assume como paroco da paróquia de Nossa Senhora da Graça do Arroio Grande. No dia 25 de março, assume como paroco da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Piratini, Padre Sérgio Luiz Lima Pereira. E no dia 8 de abril, às 10h da manhã, Frei Emerson Martiello assume como paroco das paróquias de São José de Pedro Osório e Nossa Senhora do Rosário do Cerrito. Então essas são as datas das posses dos novos parcos e animadores administradores do nosso santuário e nossas paróquias na Arquidiocese de Pelotas. Queridos ouvintes, queremos desejar a todos os aniversariantes deste final de semana um forte abraço, pedindo as bênçãos de Deus sobre si, para que possam sempre dar frutos na seara do Senhor. Queremos agradecer a vossa audiência, querido ouvinte, você que nos acompanha todo final de semana. Queremos pedir que Deus nos abençoe e vos dê também muito vigor nesta quaresma, para que possam exercitar o seu espírito, para que possam também praticar as obras quaresmais, do jejum, da penitência, para que possamos viver bem o tempo da Páscoa que vai acontecer. Quero agradecer também a participação do Marlos, que com muita disponibilidade se colocou para vir ao nosso programa neste dia, partilhar conosco a sua experiência vocacional, a sua experiência pastoral. Alço, muito obrigado, Marlos. Queres deixar um recado para os nossos ouvintes? Valeu, obrigado aí, William. Que os nossos ouvintes rezem por nossas vocações, vocações sacerdotais, religiosas, que rezem por nós, pela nossa diocese, diocese do Rio Grande, diocese de Pelotas e a diocese de Bagel. Muito obrigado, Marlos. Muito obrigado, queridos ouvintes. A vocês um santo e abençoado final de semana. Até a semana que vem, se Deus quiser. Como é bom saber que o Espírito de Deus guia nossos passos E está sempre a nos proteger Como é bom querer Essa suave força Que nunca se cansa Nunca se cansa de nós Esta força que eu sinto Esta força que eu sinto e me faz tão bem Esta força que me faz viver É o sopro, a ternura É a presença do amor É o Espírito de Deus Em todo o bem que eu faço Eu sinto o abraço Do Deus que é trino e um Eu sinto o amor Eu sinto o amor Eu sinto o amor